Em Governador Valadares, um homem ficou ferido depois de ser atingido por disparo de arma de fogo dentro do carro dele. Ué, aí. Que isso, hein? A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Turmalina. Espia, o sargento Carlos Rodrigo Oliveira, ele atendeu a sua corrença. Ele vai contar detalhes. Com ele pra falar aí, ô, ô, Vitor. A viatura da Polícia Militar chegou até o local, onde foi verificado que um cidadão foi, a princípio, alvejado dentro do seu veículo, onde o veículo consta com várias perfurações de arma de fogo, e que o cidadão, ele se abrigou dentro da sua residência, que é próximo aonde o carro estava, e foi socorrido por familiares. E a Polícia Militar, já no local, socorreu o cidadão até o HPS, onde ficou sob cuidados daquele hospital. O princípio ainda está sendo levantado a todas as informações. De momento, se sabe que, segundo informações repassadas, que seria indivíduos em um veículo azul, que teriam realizado os disparos e evadido ainda sob rumo desconhecido e sendo investigado. Ela é reconhecida no meio policial por algumas passagens. É, gente, é a violência que está aí, né? Nua e crua, como diria o outro.